Pessoal, pra finalizar essa missão, vocês vão ter que jogar na fase da praia, no período da noite, e segue o caminho normal sem pegar outra alternativa. Depois que vocês passarem por cima da pedra e que tiver a ilha com o Octillery, acerte a flor de cristal, isso vai fazer com que o Octillery dê um ataque no Seviper. E a hora que ele finalizar o ataque, ele vai meio que colocar uma das patas dele na cabeça, meio que coçando a cabeça, aí esse é o momento de tirar a foto, beleza? Espero ter ajudado e valeu! Tchau, tchau!